Saiu um quadrinho muito interessante, muito bacana da Panini, Vingadores, Operação Tempestade Galáctica. Fica aí que eu vou contar porque esse quadrinho é tão divertido. Solta a vinheta, gordinho! Aqui é o Aran dos Quatro Fantásticos. Fica até o final, porque no fim desse vídeo vai ter dicas de mais dois quadrinhos muito interessantes que você também precisa conhecer, tá bom? Mas vamos falar de Epic Collection. Epic Collection é uma coleção criada pela Marvel em 2018, nos Estados Unidos. Lá já saíram vários títulos e que agora começa a ser lançado aqui pela Panini, tá? É a republicação de material o que está segurando a venda dos quadrinhos da DC e da Marvel. Os quadrinhos novos não vendem e existem várias razões para isso. A principal delas é que tanto Marvel quanto DC hoje fazem parte de mega conglomerados de mídia que não tem a publicação como sua principal atividade, né? A Marvel faz parte da Disney. A Disney, embora tenha começado com quadrinhos, ela parou de publicar nos anos 40 do século passado, desde que ela virou um estúdio, né? E todos os patos que a gente cresceu lendo, isso sempre foi terceirizado para outras editoras. Agora, a Marvel está lá e a Disney tem que publicar quadrinhos. No caso da DC, é ainda pior, porque a DC hoje faz parte da Warner, que por sua vez está dentro do grupo Discovery, que não tem nada a ver com publicação impressa. Então, o que segura são republicações e material de nostalgia. A vantagem da Epic Collection é que ela é muito mais barata do que aquelas edições ônibus, que são mega edições, colossais e custam muito caro. E ela também não pega coisas muito óbvias da Marvel para a republicação. Quer dizer, você não vai ver essas sagas que já foram republicadas trocentas vezes, como a queda de Murdock, a chegada de Calar, a morte da Fênix. Eles pegam um material que não foi republicado antes, que é o caso dessa edição dos Vingadores. Que é uma edição de 1992, que foi esparramada ao longo de várias revistas daquele ano, como os próprios Vingadores, Capitão América, Homem de Ferro, Quasar, que nem existe mais. E conta uma história de um conflito entre Cris e Chiar. Vamos falar dos Cris. Os Cris são uma criação do Jack Kirby nos anos 60. O Jack Kirby criou quase tudo da Marvel. Eles são uma raça alienígena expansionista, militarista, autoritária. E eles combatem os Skrulls, que por sua vez são alienígenas transmorfos, que apareceram agora em Guerras Secretas, essa série ruim da Disney. É curioso, porque Cris e Skrulls meio que espelham o temor que a democracia liberal americana tinha dos seus principais inimigos. Os Cris representam o fascismo de um lado e os Skrulls representam os comunistas. Os Skrulls são derivados de um filme chamado Vampiros de Almas, de 1956, que é quando as pessoas de uma pequena cidade são todas substituídas por cópias dela, mas com um pensamento completamente diferente. Uma paranoia muito em voga na época da Guerra Fria. Se você gosta disso, veja o filme de 78, que é sobre a mesma história, que chama Invasores de Corpos, e é a melhor versão disso. Mas isso não tem nada a ver com o Shi'ar. Vamos chegar no Shi'ar, peraí. Bom, os Shi'ar foram criados pelo Chris Quermont, quando ele tocava a revista dos X-Men. E eles são um matriarcado espacial comandado por pessoas que são descendentes de aves, então eles têm penas na cabeça, ok, eles botam ovos, enfim, quadrinho, né? Eles surgiram, na verdade, a Lilandra, que era a imperatriz do Shi'ar, ela tem um relacionamento com o Charles Xavier. Foi uma manobra que o Chris Quermont inventou na época para tirar o Charles Xavier da história regular dos X-Men e mandar ele para o espaço sideral. Bom, Chris e Shi'ar entram em conflito, esse é o começo da história, e eles criam um portal espacial para transportar armadas, e esse portal fica perto do nosso Sol, e isso coloca em risco o sistema solar que a gente vive, e os Vingadores são obrigados a intervir. Mas esses Vingadores também são completamente disfuncionais, porque na época da série existiam dois grupos de Vingadores, um na costa oeste, outro na costa leste, e todo mundo é Vingador. Então você tem a Cersei, que é dos Eternos, você tem a Cristales, que é dos Inumanos, você tem o Star Fox, que é o irmão do Thanos, e você tem, além de tudo, o Capitão América, o Homem de Ferro e tal, então é uma bagunça com personagens que hoje são, alguns são completamente esquecidos. E é esse grupo que tem que se infiltrar nessa guerra cósmica. Uma coisa curiosa e divertida dessa versão desfuncional dos Vingadores é que tem muita tensão sexual entre os membros. Então, por exemplo, a Arpia acabou de separar do Gavião Arqueiro, que fica dando em cima da Cersei, a Cristales acabou de separar do Mercúrio, que é a irmã da Feiticeira Escarlate, então ela não quer encontrar a Feiticeira Escarlate, e a Feiticeira Escarlate, por sua vez, está vivendo um triângulo amoroso entre o Visão e o Wonderman. Tem muito a ver com a época, né? Isso é em 1992, não existia Me Too, e o assédio rolava solto nos Vingadores. O assédio era total. E é divertido, porque esse grupo que não se entende, que passa o tempo todo brigando, tem que se envolver numa guerra cósmica de proporções apocalípticas. A série Operação Tempestade Galáctica, que agora está reunido nesse volume da Panini, ela se, na em 92, ela foi originalmente publicada em várias revistas. Então, a Quasar, Capitão América, Homem de Ferro, os próprios Vingadores, várias outras revistas, e escrita por vários autores diferentes, embora o arquiteto da trama seja o Mark Grunewald, que estava escrevendo Capitão América. Por conta disso, os personagens não são muito coerentes, então, um personagem reage de determinada forma numa história e ele muda de personalidade na história seguinte. Mas isso não importa, é um gibizão, um gibizão divertido, para você ler sem nenhum compromisso e sem nenhuma preocupação com profundidade. Além dos Vingadores, ainda aparecem os Piratas Siderais, que é uma outra criação do Chris Cramont, e a Guarda Imperial Chiar, que é um clone, os personagens são clones da legião dos super-heróis da DC Comics dos anos 70. Os personagens são praticamente cópias. É muito divertido, muito engraçado, e muito legal, por uma leitura descompromissada. Tempestade Galáctica é o segundo volume da Epic Collection aqui no Brasil, mas o primeiro foi esse aqui, o Quarteto Fantástico, no fluxo do tempo, numa fase em que o quarteto era escrito pelo Walt Simonson e pela mulher dele, a Louise Simonson, escrita e desenhada por ele. É muito divertido, embora no final tem umas histórias ali dos Mutantes e tal, Volta da Fênix, que são meio chatas, mas é um crossover, então vale a pena mesmo assim. A outra dica é isso aqui, isso aqui é uma edição em inglês, Marvel 2-in-1, que tem o Coisa, encontrando vários personagens, é uma série baseada, copiada, na verdade, do Batman Brave and the Bold, que fazia a mesma coisa na DC Comics. Esse material é muito bom, porque ele é escrito pelo Steve Gerber, que é o cara que criou Howard Duck, não a versão que aparece em Guardiões da Galáxia, mas a versão boa dos anos 70, que é muito satírica, muito bem escrita, muito bem desenhada, e que também foi lançada no Brasil. Se você gosta de quadrinho, você tem que ver Howard Duck, corre atrás, porque vale a pena. Bom, essa foi a dica da Semana dos Quatro Fantásticos, compartilhe o vídeo com seus amigos, ou com seus inimigos, dê curtir no canal, assine o canal, e lembre-se que toda segunda-feira, às oito da noite, tem uma live comigo, com o André Gordirro, com o Sadovski, com o Salém, falando de cinema, série de TV, quadrinho, literatura, e tudo que importa na cultura pop. É isso, eu sou o Aram, obrigado, valeu!